Olá, você está dentro da mídia que fala sobre as transformações e as tendências da comunicação. E nessa semana, nós vamos conversar com um jornalista que faz realmente a história da indústria da mídia. Ele está há mais de 50 anos trabalhando diretamente com a comunicação. Já passou por redações que se tornaram documentos, histórias, registro realmente da comunicação e do jornalismo brasileiro. Vamos assistir, é o Salomão Schwarzman. Gente boa, é o Salomão Schwarzman, uma boa, eu estou na Rádio Cultura FM todo dia de manhã, às 8 da manhã, 8, vou de 8 às 9. Se vocês não aguentarem, mudem, mas por enquanto eu estou lá de 8 às 9 e também uma vez por semana na Band News, onde eu faço o Salomão dos Pontos. É um bom programa, vale a pena. Boa noite, gente boa do Band News. E essa noite é uma noite de agradecimento pela acolhida que vocês me fazem e que sinto, sinto essa boa estrela todas as noites aqui no Band News. Na madrugada de domingo, o jovem se divertiu nessa arapuca, quando se permitiu a ignorância da banda que animava a balada. De usar artifícios de pirotecnia, como foguete sinalizador, acionado contra o teto repleto de tecidos inflamáveis, dando início a um fogo devastador. 233 mortos, numa das maiores tragédias na história brasileira, em número de vítimas, maior também que o incêndio de São Paulo, do edifício Joelma, e só menor que o do Grand Cirque Americano, em Niterói, nos anos 60. Ao banco credor foram dadas, pelo grupo Bloch, todas as garantias reais suficientes para a cobertura de seu débito real, não podendo ser classificado como causador de prejuízo a uma entidade financeira, uma vez que sua dívida não pode ser taxada de irrecuperável ou de difícil solução. Eu tenho Arte 1, praticamente quase todo dia, e falo de música clássica. Eu escrevo os textos da música clássica, os textos que o Caio de Carvalho me apresenta. É uma grande direção. A própria Arte 1 está vivendo um outro clima. Está vivendo um clima de modernismo, um clima de profissionalismo e um clima de Schubert. Vocês já ouviu o que é clima de Schubert? Experimente. Solar. E para começar o momento de hoje, eu diria que enquanto muitos setores da produção nacional se preocupam com a eterna ameaça de uma crise energética capaz de comprometer até mesmo a economia brasileira, a energia solar já conquistou o seu lugar ao sol. A comunicação para mim hoje é o Uau TV. Está por dentro, está junto, está comigo. Ela é uma comunicação que você faz, que você gosta de fazer e que você aprecia quem chega para você assim. Vi você na Uau TV, hein? Outro dia, um repórter do Estado de São Paulo fez uma curiosa pesquisa na região da Avenida Paulista, teoricamente a região mais cosmopolita da cidade, passando-se por um estrangeiro. Ele perguntou a 100 transeuntes se falavam em inglês, pois queria saber onde ficava o MASP. É um paradoxo, um país que macaqueia à torta e à direita de expressões de inglês, que chama liquidação de sale, ou off, ou dois Fs. Entrega em domicílio de delivery. E o verbo começar é agora estartear. Ainda não sabe dizer com propriedade, the book is on the table. Salomão Schwarzman, que também está na Rádio Cultura, na Rádio Band News e também no canal de TV Arte 1. E hoje, o Por Dentro da Mídia vai proporcionar a todos nós conhecer um pouco mais a comunicação que gera conteúdo, inclusive faz história e faz a política no Brasil. Para isso, a gente foi buscar as tendências e também as transformações de todo esse processo. Está aqui conosco, para essa conversa, um dos principais jornalistas brasileiros. Ele é atuante também em várias redações, escritor. E hoje, conosco, Aldário Dantas. Um prazer, Aldário. Meu prazer. Muito obrigado pelo convite. Aldário, gostaria de já começar por aí. São mais de 50 anos de carreira. Por onde você passou? Passei pelo mundo. Na verdade, eu tenho... A rigor, a rigor, eu tenho 20 anos de carreira, apesar dos cabelos grandes. Porque isso é do dia a dia do jornalismo, redação de jornal, revista, etc. Foram 20 anos de trabalho, trabalho intenso. Eu conheci o Brasil todo, grande parte do mundo. Mas, em determinado momento, precisamente em 1975, e cinco, eu, por contingências, principalmente políticas, eu fui eleito presidente do Sindicato Jornalista de São Paulo e peguei uma barra pesada pela frente e, consequentemente, a minha vida mudou radicalmente e eu deixei o dia a dia do jornalismo. De lá pra cá, já participei de várias atividades, sempre ligadas ao jornalismo, mas não no exercício da profissão de repórter, que é aquilo que mais me apaixona. É, nós vamos ter muitos capítulos dessa carreira de Aldário Dantas. E eu queria começar por aí, Aldário, já que a gente vai sempre analisando aqui o caminho da comunicação e a função do que foi lá no início da carreira, eu acho que até a década de 90, ter uma boa reportagem dentro de uma boa revista, uma boa imprensa escrita, né? Já que hoje a gente não tem tanto espaço para as boas reportagens. E você tem diversas que, inclusive, viraram livros. Queria começar por aí. O que é hoje um bom repórter, um bom contador de histórias? Bom, um bom repórter deve sempre ser um bom contador de histórias, senão não é bom repórter. Agora, há dois tipos de repórter. Um, aquele que trata do noticiário imediato, do fato acontecido, no momento, no dia, enfim, o fato presente. E há o repórter que vai buscar assuntos mais diversos. Esse é aquele que faz a chamada grande reportagem. A grande reportagem que é, essencialmente, a contação de grandes histórias. E isso aí se transformou em determinado momento no que se chamou o novo jornalismo. Novo jornalismo. Mas não era tão novo quando começou. Disseram que era novo, mas não era. A grande reportagem, a história contada, impressa ou na televisão, ou hoje na internet, sempre esteve presente. Inclusive, eu tive uma oportunidade, nós já conversamos em outra situação, sobre o que é o livro-reportagem. Vamos assistir? Pode rodar o VT. Foi quando nós tivemos a oportunidade de fazermos juntos o Salão do Jornalista Escritor, no Memorial da América Latina, que ocorreu aqui em São Paulo, no qual mais de 20 jornalistas, todos juntos conosco, falando também sobre a questão, principalmente, a questão de transformar, de ter esse espaço. Já que a mídia impressa acabou encolhendo o número de páginas, as revistas reduziram, mas o rigor, o vigor, realmente, de buscar a informação através de apuração, contando boas histórias, vivenciando, indo ao local, também se tem aí um grande campo, que é o livro-reportagem. O livro-reportagem é uma consequência do encolhimento do espaço nos veículos impressos, jornais, revistas, etc. e tal, para esse gênero que se chama reportagem. Na verdade, o próprio jornalismo, muito se fala hoje em jornalismo literário. Literário. O próprio jornalismo é um gênero literário. Não quer dizer que, ao fazer uma reportagem, se utilize a ficção. Isso aí deixa de ser jornalismo. Ou é uma coisa, ou é outra. Mas, um bom texto, uma história bem contada, pode utilizar técnicas literárias. E aí a reportagem adquire aspectos importantes pelo sentido que ela tem de um bom texto, de atração, etc. Há vários exemplos, inclusive, que estão em livros hoje, do chamado Novo Jornalismo, nos Estados Unidos, com histórias, com reportagem, que se transformaram em romances, ou vice-versa. Escritores que, sendo romancistas, fizeram grandes reportagens. O exemplo, sempre citado, do Truman Capote, de um caso policial, um assassinato de uma família no interior dos Estados Unidos, ele fez um livro que é, efetivamente, uma grande reportagem. Ele é um escritor e usa a técnica jornalística para contar essa história. Então, vamos assistir o bate-papo com o Aldalho. Olha, ele cita também alguns nomes. Bom, prêmios eu tenho recebido muito. Quase sempre sem dinheiro. Aliás, eu acho que todas as vezes sem dinheiro. São honrarias. O último, eu ainda não recebi, que é o prêmio Juca Pato, intelectual do ano, que a União Brasileira de Escritores promove, e a cada ano, por um livro. No meu caso, é pelo livro As Duas Guerras de Vlad Herzog, publicado no ano passado. E sobre o salão, o nosso segundo salão nacional de jornalista e escritor, o que teremos este ano? Qual o tema central? Bom, o tema central, basicamente, é o mesmo do primeiro, porque é um tema recorrente. É o jornalismo e a literatura. E mais ainda, este ano, o salão tem como tema central o livro-reportagem. O livro-reportagem é uma tendência hoje. Cada ano aparece em baixa. Isso se deve a um fato que é o de que os espaços dos veículos tradicionais, dos jornais, revistas, etc., para a reportagem estão diminuindo a cada dia mais. Então, o jornalista se volta para o livro e se demonstra com isso que o jornalismo tem uma afinidade muito grande. É uma coisa limítrofe da literatura. No caso, vários jornalistas passam de vez para a literatura, muitas vezes de ficção, outros de biografia, outros de história, como são os casos do Fernando Moraes, por exemplo, que estará presente no salão, o Lira Neto, que estará presente no salão, e muitos outros jornalistas que hoje vivem exclusivamente do livro. E o que mais teremos a ler? Esse tema central, que é o livro-reportagem, no salão. Bom, nós teremos uma grande exposição sobre a história da União Brasileira de Escritores, que começa em 1945 com a participação de figuras importantíssimas da literatura brasileira, Jorge Amado, Sérgio Miliê, Mário de Andrade. Inclusive, alguns desses foram premiados com esse prêmio que eu vou receber agora. É uma honra grande para mim. Então, essa exposição mostrará essa trajetória. Por exemplo, tem o Antônio Cândido, que também foi um dos premiados do Chucapato. O Antônio Cândido, jovem, meio largado, meio... Como todos os jovens, não é essa figura venerável que nós temos hoje. E outros momentos importantes, a Lígia Fagundes Teles, que foi também uma das premiadas com o Chucapato. E, além dessa exposição, nós teremos uma homenagem central ao Graciliano Ramos. E é sobre essa homenagem central ao Graciliano Ramos. Qual é o livro que estará em destaque de tantas obras do Graciliano Ramos? Exatamente o primeiro romance que ele publicou, que é Caetés, e que está sendo reeditado este ano, quando se comemoram 80 anos do lançamento desse livro. Então, é simbólico que seja esse livro, que, por sinal, não é o melhor dele, evidentemente, e mesmo ele achava que não era, mas é uma história. É o Graciliano Ramos aí, essa entrevista foi quando completou aí 80 anos, né? Aldário, de lá pra cá, tivemos ainda mais problemas com fechamento de alguns grandes jornais, redações, encolhimento realmente no espaço pra grandes reportagens, pra bons textos. mas, ao mesmo tempo, o mercado aí de livro e reportagem cresceu. É desse jeito mesmo? A gente vai seguir com bons registros de literatura por livros? Sem dúvida, sem dúvida. Este, antes de falar sobre isso, gostaria, nós falamos do Graciliano agora, eu acabo de voltar de Maceió, onde foi inaugurada uma estátua do Graciliano Ramos na Praia de Pajussara, bairro onde ele viveu até 1936, quando foi preso sem processo, acusado de subversão política e que nunca mais voltou a Alagoas. Nunca mais. Voltou agora em bronze. Em bronze. Foi em tamanho... A tempo. Em tamanho natural. Uma beleza. Onde fica? Qual praia? Na Praia da Pajussara em Maceió. Aí fica essa dica, vamos sim também visitar, passar por lá, viu? Vamos ver se no próximo programa a gente também apresenta suas fotos de lá, viu? Vamos registrar. Mas vamos então a sua pergunta. De lá pra cá, esse Salão Nacional de Alagoes, que eu idealizei, fizemos o primeiro, já fizemos dois, ele é uma consequência natural do fato de que o livro reportagem é cada vez mais presente nas prateleiras das livrarias. E há casos demonstrativos de que há um público cada vez maior para esse tipo de livro. E o exemplo mais recente e mais significativo é o do livro 1900... Desculpa, perdi. No? O Laurentino Gomes. 1889. 1889 é o último. 1808. Oito mesmo. Que é um livro que está em milhares, centenas de milhares de exemplares. E na verdade é uma grande reportagem sobre o aspecto da história do Brasil que muita gente não dava atenção, não prestava atenção. O Brasil, em 1808, se transformou na sede do Império que entra no Império Português. É um fato extraordinário. E como isso aconteceu? É isso que o Laurentino Gomes... E um aspecto interessante do Laurentino Gomes é que ele se tornou um escritor que um livro de acesso, as pessoas hoje encontram em livrarias, encontram em departamentos de venda de livros, em lojas, porque é uma leitura, novamente feita por quem sabe escrever e contar boas histórias como um repórter. É preciso marcar o seguinte, o Laurentino Gomes, jornalista, dirigia um setor importante da editora Abreu. Era um dos diretores da editora Abreu. e deixou esse cargo. Ele decidiu deixar esse cargo para ser indicado e de lá para cá é o que ele tem feito. Pesquisas muito bem conduzidas e, principalmente, a maneira de contar essas histórias. Ele depois já fez em 1989, que é a República, e continua nessa, digamos, nessas reportagens históricas que têm uma grande importância do ponto de vista, inclusive, de incentivo à leitura. E Aldário Dantas, sempre nesses encontros também envolvidos com todo esse celeiro de jornalistas e pensadores. Quero te pedir licença, porque eu busquei num livro que é consagrado, vencedor do Prêmio Jabuti, e que é mais do que um livro, é um documento, é realmente um momento da história que você conseguiu registrar. É uma reportagem histórica. Sim. Eu vou ler um trecho de um livro, um trecho que eu separei de livro, para a gente introduzir. Algo de novo está no ar. A história de um livro, por exemplo, no caso, o meu livro, As Duas Guerras de Vlad Herzog, a reconstituição de um episódio, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog pela ditadura militar em 1975, que mudou a história recente do Brasil. Só decidi escrever o livro 30 anos depois de ter vivido dias de tensão e medo. Sou autor e, ao mesmo tempo, personagem dessa história. Um fato da história do Brasil, a morte de Vladimir Herzog e suas mobilizações aí contra a ditadura. Você realmente esteve em todo o processo e é a testemunha que ajudou realmente a abertura do processo da democratização. Queria que você falasse um pouquinho da época da década de 70, como foi todo esse trabalho e, principalmente, contar em detalhes essa passagem da história. Bom, o episódio do assassinato do Vladimir Herzog em 1975 numa dependência do exército brasileiro aqui em São Paulo tem um significado de alteração. Ele foi o ponto de partida para um processo em que a sociedade brasileira começou a reagir de uma maneira mais ampla. Havia, até então, setores que se levantavam e agiam contra a ditadura. mas, a partir daí, as coisas começaram a se ampliar no sentido de se superar aquele estado de coisas que, vergonhosamente, se mantinha no Brasil. Eu era presidente do sindicato jornalista de São Paulo e o Vladimir Herzog foi o décimo segundo preso, sequestrado pelos militares da chamada linha dura e todos torturados. Ele morreu sob tortura. Foi o décimo segundo dos jornalistas sequestrados. isso provocou uma reação na categoria dos jornalistas a partir do sindicato dos jornalistas que levou a uma movimentação ainda não vista porque ela se espalhou pela sociedade de uma maneira efetiva. Foi uma espécie de gota d'água. O sindicato denunciou esse caso que terminou três meses depois quando se repetiu outro quando houve outro assassinato do operário Manuel Féafil derrubando pela primeira vez na história do Brasil um comandante de exército que era o general Leonardo Dalvin Lambert e depois o processo que se pode chamar então de início de uma reação profunda levou a outras questões importantes como o ressurgimento do movimento operário do ABC paulista depois estou falando só dos fatos mais significativos e depois a campanha das eleições diretas em 1984 o movimento pela amnistia enfim a derrota da ditadura em 1985 e só aqui por dentro da mídia você vai ter um trechinho para assistir o escritor Aldário Dantas lendo o livro consagrado eu vou ler um trecho do capítulo que relata a fuga de Vlad Herzog a sua transidade com a mãe e o pai numa tentativa desesperada de escapar da perseguição nazista num quarto em Zagreb na Iugoslávia do lado começou a aprender a sua dura lição de fuga a ansiedade pela chegada de Moritz e Gisela seus avós juntava-se o medo de serem descobertos antes da partida para Lubiana já Giga seu pai recomendara que todos mantivessem o máximo de silêncio por isso falavam baixo aos cochichos mas a longa espera causava inquietação cada vez maior Flado começou a correr pelo quarto agitado não entendia a razão daquele silêncio fazia perguntas em voz alta Giga enfureceu-se parecia outra pessoa quando de um pulo alcançou o filho envolvendo-lhe o pescoço com as duas mãos tomado de fúria sacudia o menino e falava entre dentes cala a boca eu não avisei que era para ficar calado Zora a mãe ficou muda durante um instante sem compreender a mudança de comportamento do marido normalmente calmo tranquilo diante de situações difíceis mas também de um pulo alcançou Giga você ficou louco tira as mãos do menino disse mesmo se contendo para não gritar um silêncio de perplexidade dominou o ambiente Giga Zora e Zora e Zora se olharam sem nada dizer olhavam-se como se fossem estranhos cada um a se perguntar sobre as razões da cena que acabavam de protagonizar Vlado 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 assistia tudo em aflição mal refeito do medo que sentira do pai Zora e Giga abraçaram o filho os dois no mesmo pranto e com a calma possível naquele instante abrandaram a voz escolheram as palavras com as quais continuaram a ensinar a Vlado a lição de fuga que ele teria forçosamente de aprender Por que esse trecho? Bom, essa é essa é uma cena uma das cenas dramáticas da fuga do Vlado com o pai e a mãe em direção à Itália logo após a invasão da Iugoslávia onde eles viviam e eles tentavam escapar para a Itália Nessa viagem cenas iguais ou piores aconteceram É, realmente esse livro é um registro eu tive a oportunidade mais de uma vez fiz um trabalho com o Aldalio na época do lançamento merecido o prêmio Jabuti e principalmente é o registro de histórias porque não foi só o fato e sim o antes e o pós acompanhado e o Aldalio Dantas mantém essa mesma dedicação e principalmente esse faro pela ética e pela democracia parabéns e o Aldalio queria que você completasse o livro ele está em qual fase e qual edição bom antes seria bom lembrar que o prêmio Jabuti de 2013 esse livro foi o primeiro prêmio foi considerado o livro do ano de não ficção isso é altamente significativo para mim é uma compensação pelo esforço que eu tive que fazer arrancar do fundo da alma essa história aliás esse episódio que eu dava aí do do menino que era proibido de falar da fuga dos nazistas para da Iugodava para a Itália ele explica o título do livro As Duas Guerras isso é um episódio da primeira guerra que Vlado Herzog e a sua família sofreram a segunda guerra quando se fala da segunda guerra segunda guerra se deu aqui no Brasil e ele foi vítima dos nazistas que mandavam no país naquele momento então está justificado o título mas o que é nesse caso para mim essa história eu fui personagem porque eu fazia parte e tive que vencer uma grande dificuldade que foi falar de mim mesmo em alguns momentos isso não é uma coisa que eu tenha usado na minha profissão mas nesse livro foi obrigado porque eu era ao mesmo tempo o autor o narrador e personagem em muitos momentos então ele tem um significado importante assim como outros livros de jornalistas livros do Caco Barcelos sobre a rota né o uso do Fernando Moraes sobre as biografias que são grandes reportagens uma delas agora está no cinema que é Chateau um excelentíssimo filme e tudo isso demonstra a importância da reportagem do livro e cada vez mais aliás eu devo eu estou atualmente associado aos jornalistas de companhia o newsletter jornalista de companhia editada pelo Eduardo Rimeiro e uma das coisas que nós pretendemos fazer é continuar a realizar esse encontro de jornalistas e escritores e conte sempre aqui com o nosso espaço do Por Dentro da Mídia falando informação do que é história do que é política no Brasil Aldário realmente o testemunha vivenciou e nós estamos também num momento de muitas mudanças e mudanças daqui pra frente que vamos ter aí consequências e também um novo formato de democracia se seguirmos dessa maneira tanto aí no campo do executivo do judiciário e do legislativo nós vamos ouvir lá em Brasília como é o trabalho hoje de um jornalista que precisa realmente estar atento às mudanças e às novas informações porque todos esses bastidores da cobertura diretamente de Brasília e do que acontece dia a dia da nossa política ela é feita realmente de aproximação e de apuração vamos assistir a reportagem feita aí com o Vitor Boiadian eu sou o Vitor Boiadian correspondente da Rádio Bandeirantes aqui em Brasília sou formado em São Paulo pela Universidade Metodista de São Paulo e já cubro há seis anos a política aqui em Brasília principalmente no Congresso Nacional essa semana começou muito agitada já com as expectativas sobre o que viria nesse processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff aqui no Congresso Nacional e o desenrolar desse processo que ainda ontem acabou sendo suspenso pelo Supremo Tribunal Federal até um julgamento na semana que vem esse processo acabou gerando muita movimentação política aqui na capital federal muita informação de bastidores e daí o nosso trabalho de apuração aumentou bastante para justamente dar conta desse material de bastidores e também a dinâmica da informação acelerou muito ultimamente como nós sabemos o uso das redes sociais as pessoas se informam com muito mais agilidade e por isso o nosso trabalho de rádio de tentar acompanhar sempre as novidades as novas informações para atualizar o nosso ouvinte praticamente com o mesmo ritmo que se atualizam as informações pela internet bom esse é o trabalho durante essa semana semana que vem promete muito mais novidades com relação a esse processo de impeachment e a grande dúvida de como será esse processo durante o recesso parlamentar que acontece dentro de duas semanas eu sou o Vitor Boiadian da Rádio Bandeirantes para o Por Dentro da Mídia do canal OU TV é quero agradecer a direção do grupo Bandeirantes por aí por essa parceria e liberar a participação do Vitor Boiadian que falou com a gente diretamente de Brasília e está há seis anos na cobertura dos bastidores da política no Brasil Aldário a partir de agora a gente vai ter também novos capítulos e principalmente uma reorganização do que é a política brasileira qual é a sua opinião? bom primeiro eu acho que não está havendo reorganização está havendo uma grande desorganização nós vivemos um momento político de extrema gravidade um momento político em que o sentido da política como instrumento de realização de condução dos destinos de um povo de um país de uma nação está sendo conspurcado muito importante nós vivemos um momento em que um processo de impeachment que se pretende não se faz por razões objetivamente que determinem um fato que determina a realização e sim a realização de uma política rasteira de simplesmente uma luta pelo poder e quem luta pelo poder na maioria dos casos infelizmente são indivíduos que não merecem absolutamente nenhum crédito nenhum respeito da nação tomemos tomemos por exemplo o presidente da cama dos deputados acusado de corrupção de alto e alto estilo e todo dia pratica atos que desmoralizam as instituições principalmente a instituição do parlamento nacional todos os dias e estranhamente não se tomam as providências necessárias porque ele avilta a constituição ele avilta a dignidade do poder legislativo da maneira mais ostensiva e nada acontece eu acho que está faltando alguma organização e o papel hoje da comunicação nesse processo bom tem como sempre a comunicação social o jornalismo principalmente tem um papel fundamental no desenvolvimento democrático em qualquer país do mundo sem uma imprensa livre não há possibilidade de exercício da democracia no entanto é preciso ver de que maneira se exerce esse que é chamado o quarto poder alguns autores já dizem que é o primeiro poder é aquele que conduz as coisas para que aconteçam é a mídia é a imprensa que faz a pauta política por exemplo você avalia como também as redes sociais dentro desse processo de comunicação no caso brasileiro acho que está havendo uma distorção muito grande do que seja digamos o papel da imprensa ao noticiar os fatos na maioria dos casos nós estamos assistindo veículos que lançam versões e corre atrás para confirmar a versão que foi lançada a publicações que foram muito respeitadas durante muitos anos que hoje não passam de meros folhetins de fofoca de divulgação de mentira e etc claro que isso não é para todos os veículos aqueles veículos que continuam desempenhando esse papel fundamental aquilo que o Rui Barbosa dizia que a imprensa é os olhos e os ouvidos da nação nesse sentido nós ainda temos algum restinho de jornalismo muito bem só temos agora a agradecer a presença de Aldário aqui nos nossos estúdios o Por Dentro da Mídia também conta com o Aldário semanalmente ele tem um espaço no Por Dentro da Mídia no portal que é www.pordentodamídia.com.br e obrigada e até a próxima oportunidade a próxima vez você não pode me tratar de você eu sou doutor agora isso doutor recente voltou a uma semana a uma semana eu sou doutor honoris calcio muito bem parabéns também pelo título daqui a pouquinho nós vamos acompanhar tudo sobre as Olimpíadas 2016 porque o Ari já está aqui e na volta do comercial vamos falar dos 238 dias que faltam para as Olimpíadas todas as notícias aqui no Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016 oi eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil o Brasil nossas florestas não podem mais ser destruídas são elas que garantem a nossa qualidade de vida eu quero floresta em pé água fresca clima ameno e desmatamento zero e você? participe assine a petição e aí e aí das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto no mesmo barco. Hehehe. Hehehe, Pantanar! Que maravilha, sou! É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto no mesmo barco. Hehehe. Estamos de volta e agora vamos fazer o Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. Vamos saber de tudo sobre medalhas, competições, como está a infraestrutura, a preparação dos atletas. E ele está aqui conosco, o Ari Pereira Júnior, que passou aí duas semanas em Ilha Bela, também acompanhando uma modalidade que é a vela, as competições por lá. Olá, Ari, bom te ver aqui no estúdio. É um prazer retornar, Luciana, e estar com os amigos do Por Dentro da Mídia. E assim, né, como a mídia vai se preparando, os atletas também cada vez mais rumo aos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. E não vamos exagerar, né? Não foram duas semanas em Ilha Bela. Eu até gostaria que tivessem sido duas. Mas duas edições do Por Dentro da Mídia, sem o Ari presente. Foram dois finais de semana, que eu inclusive produzi o material em Vídeo de lá. As imagens são sempre belíssimas, né? O lugar lá, por natureza, a vela, que também é um esporte muito plástico, você juntando tudo, acaba dando um resultado espetacular em termos de imagem. Mas uma semana lá já é bastante gratificante. Foram dois finais de semana, uns oito, nove, dez dias. Muito bem. Que é o suficiente para dar uma recarregada aí nas energias, né? E por lá deu para sentir, como está a preparação. Não é uma prova oficial, mas ela corre aí de uma preparação e também já dando aí algumas dicas, né, de infraestrutura para o Brasil, né? A importância, Luciana, da vela oceânica é muito grande, né? Não é uma modalidade olímpica. Mas, por exemplo, na terceira etapa da Copa Swift Sport, lá no Yacht Club de Ilha Bela, nós tivemos a presença de dois velejadores classificados para os Jogos de 2006. O Jorge Zarif, da classe FIM, e a Martini Grael, filha do Tormen, que vai disputar a classe 49er FX. E eles estiveram embarcados. Então, cada vez mais, essas embarcações atraem também os velejadores olímpicos, como nós temos acompanhado, né, Robert Scheid, Torben Grael, em Regata Volta ao Mundo, em projetos de America's Cup. O próprio André Fonseca Bochecha, que esteve lá nesse fim de semana, correndo na classe HPE 30, é um atleta olímpico e esteve embarcado. Então, quer dizer, a vela oceânica é quase um caminho natural dos atletas olímpicos quando não estão se dedicando às campanhas dos Jogos, né? Agora, mesmo às vésperas dos Jogos do Rio, vários deles estiveram em Ilha Bela. É uma continuidade, vamos dizer assim, das classes olímpicas, né? Ela oferece à vela oceânica um futuro muito grande para os organizadores. Então, a Ari Ali acompanha tudo aqui para nós por dentro da mídia. Semana importante para a modalidade feminina, que é o handball. Exatamente, você no handball está na Dinamarca, a nossa seleção feminina, conclui hoje a primeira fase dessa competição em busca do bicampeonato. Está aí o time brasileiro, essa imagem da conquista dos Jogos Pan-Americanos em 2015. Neste ano, o Brasil foi medalha de ouro no Pan de Toronto, e temos aí a imagem da seleção brasileira de handball feminino, sempre está sendo uma imagem recorrente de ver o Brasil comemorando os títulos após as grandes competições. E tomara que repita, o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez em 2013, então agora é a seleção a ser marcada, né? Porque chegou lá como a atual detentora da medalha de ouro e fez uma primeira fase sem muitos atropelos. hoje vai concluindo uma partida muito difícil, às três da tarde desta sexta-feira, jogam Brasil e França. São os dois times do Grupo C que estão invictos, ou seja, essa partida define o primeiro lugar e o Brasil obteve três vitórias e um empate. estreou, podemos considerar, vai um tropeço contra a Coreia, 24 a 24, depois passou pela República do Congo, pela Alemanha, e nesta quinta-feira derrotou a Argentina, que é sempre um rival, mesmo que exista uma superioridade brasileira, é sempre um paíszinho, é sempre um rival que traz um ingrediente emocional a mais para as disputas, seja em qualquer modalidade, não apenas no futebol. O Brasil venceu de forma, não passou tanto susto, mas venceu por 23 a 19, que no handball pode ser considerado um placar apertado, né? Apertado, né? E hoje, Brasil e França definindo o primeiro lugar do grupo, mais o Brasil, já com a vaga garantida para as oitavas do final. Vamos acompanhar. E o judô? O judô encerrou as competições oficiais na temporada de 2015 com o Grand Islã do Japão. O Japão é o país do judô, né? Então é sempre muito importante obter resultados. E quem se deu bem mais uma vez foram as mulheres. A campeã olímpica de Londres, Sara Menezes, obteve a medalha de bronze. Saara, hein? A Sara no caminho e do bicampeonato, quem sabe, né? A pia, o iense, Sara Menezes, fazendo com que o Brasil chegasse ao pódio no Grand Islã de Tóquio, no Japão. E tivemos também a Maria Portela obtendo a mesma medalha, a medalha de bronze, a exemplo da Sara. Duas medalhas para o Brasil no judô feminino no Grand Islã que encerrou a temporada de 2015 em termos de competições oficiais internacionais que nós teremos na próxima quarta-feira. Então, hoje temos algo para acompanhar. Até na outra semana está bem acirrado, hein? É, na quarta-feira que vem e tem a saideira, vamos dizer assim, da temporada de judô. É um torneio que podemos chamar amistoso, né? Mas sempre importante, é um desafio, Brasil e Venezuela que será disputado em Salvador antes das férias, né? Retornando ao Japão. Alguns dos atletas, não todos, a minoria que competiu no Japão estará nessa competição na Bahia e aí pode tirar o kimono pessoal e partir aí por umas férias, né? Moderadas. Moderadas. Logo, tem os tantames do Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos. E o futebol? Olha, o futebol essa semana, os destaques olímpicos vieram da África, que é um continente que tem muita tradição nas categorias de base, né? Na Copa do Mundo, a gente vê as seleções africanas surpreendendo. Grandes seleções, como já aconteceu com a Argentina, derrotada pelo Senegal, como já aconteceu com a Alemanha, mas eles não passam das quartas de final no futebol principal. Mas nas categorias de base, as seleções africanas sempre são destaque. E nessa semana, das três vagas do continente sul-africano para os Jogos Olímpicos do Rio, duas foram preenchidas. Uma pela Nigéria e outra pela Argélia. A Copa das Nações sub-23 das nações africanas está sendo disputada em Dakar, no Senegal. E a seleção da Nigéria, que foi campeão olímpica em 96, atropelando o Brasil na semifinal, inclusive em Atlanta. Não diria atropelando, né? Mas surpreendendo na disputa, na prorrogação, no Golden Goal daquela época. Os africanos se apresentaram pelo mundo, as águias, como ficaram conhecidos os jogadores da seleção da Nigéria. Ganharam do Brasil na semifinal e da Argentina na decisão. Tem até uma historinha legal para contar sobre isso. Mas só concluindo, o técnico da seleção nigeriana, o Samson Siazia, ele disse que a classificação da Nigéria foi uma obra dos deuses do futebol. Muito, hein? A Nigéria precisava ganhar do Senegal, jogando em Dakar, jogando na casa do Senegal. Venceu por 1x0 um gol de pênalti no segundo tempo, com 3, 4 jogadores machucados, mais 2 ou 3 suspensos. Ou seja, não tinha nenhuma projeção de favoritismo. E conquistou de forma inesperada até para o próprio treinador essa classificação. A outra vaga já tem dono também é da Argélia, que derrotou a África do Sul na semifinal. E a terceira vaga do continente sul-africano, do continente africano, melhor dizendo, vai ser definida. Neste sábado saberemos quais são as três seleções africanas que vêm ao Brasil para tentar impedir que a seleção conquiste essa inédita medalha de ouro. O que eu ia te dizer a respeito dos Jogos de Atlanta, quando o Brasil perdeu a semifinal foi numa cidade chamada Athens, que ficava a mais ou menos 100 quilômetros de Atlanta, na Geórgia. O Brasil perdeu a semifinal para a seleção da Nigéria, já estava contando com a vaga na decisão para ser Brasil e Argentina na decisão a seleção da Argentina já estava classificada. Aquela coisa já estou lá. É Brasil e Argentina e não tem outra. O Brasil perdeu da Nigéria e em seguida foi embora porque ia receber a medalha de bronze. O Brasil ainda teria a chance de ganhar, o Brasil conquistou a medalha de bronze depois e conquistado o bronze, o Brasil entrou no avião e saiu correndo para não participar do pódio que teria a Argentina como campeã contra a Nigéria e o Brasil em terceiro. Que pódio! Só que a Nigéria ganhou da Argentina. Então os brasileiros não quiseram ficar em terceiro lugar num pódio que teria supostamente a Argentina com ouro e acabaram fugindo do... Ficou feio, né? Porque ficou o primeiro lugar lá no topo a Nigéria, no segundo a Argentina e o terceiro o Brasil que fugiu da raia, os fujões. Então talvez seja até uma conspiração e tudo acaba tendo uma explicação. O Brasil nunca conquistou essa medalha vai ver que não deu devido respeito a competição. Se você fugir do pódio é pior que ser derrotado. E no futebol, né? Vai lá e ganha a medalha de bronze com honra. E essa modalidade o futebol, né? Ficou ridículo. Foi mais um episódio lamentável da seleção brasileira e da nossa ilustre CBF. E o futebol é forte e nós quando chegamos lá na África nos países africanos sempre são bem recebidos e lembrados. E falar em futebol abre-se porta, né? Você esteve lá não foi isso, Arinho? Sim, a seleção brasileira você tirando aqui no continente sul-americano a Argentina, né? Por questões óbvias. E nos países olha aí o time sub-23 do Brasil do Brasil vamos lá Brasil tentar a inédita medalha de ouro isso aí virou um tabu sem precedentes sem tamanho. Então o Brasil onde vai nos lugares onde o futebol não é tão desenvolvido como por exemplo a Copa no México o México perde a nação inteira vira Brasil na África do Sul a África do Sul foi eliminada na primeira fase todos os sul-africanos viraram brasileiros eles têm um carinho muito grande pelo respeito que a seleção brasileira adquiriu ao longo de décadas Copa de 58 62 70 e que começou a perder recentemente talvez já não exista esse carinho esse entusiasmo porque o futebol brasileiro perde cada vez mais credibilidade dentro do campo pelos desastres que os cartolas cometem fora das quatro linhas. Rapidinho que nosso horário já está quase dando vamos falar sobre o prêmio para o Olímpico 2015 Pois é Luciana foi uma surpresa nessa semana o Comitê Olímpico brasileiro entregou o prêmio para o Olímpico 2015 o COBE aponta três atletas de todas as modalidades os três que se destacaram na temporada e esse ano a referência foi os Jogos Pan-Americanos de Toronto no Canadá foi a competição que deu mais visibilidade para os atletas Olímpicos e Paralímpicos no Brasil então são apontados três atletas e aí esses três são levados à votação popular e tinham favoritos como por exemplo o Daniel Dias nadador que ganhou oito ouros nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e para surpresa mas aí vale também além da eficiência na competição a movimentação do atleta que é muito legal nas mídias sociais fazendo campanha botem mim eu fui bem não sei o que e é claro só o fato do atleta ser apontado pelo Comitê Olímpico entre os três melhores independentemente do voto popular é porque ele merece esse crédito ele está lá ele está lá pelos próprios méritos aí nós tivemos a vitória da Sul Matugrossense Silvânia Costa campeã mundial do salto em distância e também medalha de ouro nessa competição nos Jogos Paralímpicos de Toronto e entre os homens o Piauiense nós falamos agora há pouco da Piauiense Sara Menezes o Piauí é a região nordeste do Brasil sendo muito bem representada pelo Luiz Carlos Cardoso ele também foi medalha de ouro nos Jogos para Pan-Americanos na canoagem ele é um canoista e já havia ganho o campeonato mundial em duas categorias de acordo com a deficiência dele então dois atletas entrando aí no mapa uma suma do Grossense o Piauiense conquistando com muitos méritos muitos méritos no voto popular o prêmio Brasil Paralímpico Parabéns a eles vamos então se despedindo porque já deu horário mas nós temos encontro aí marcado na próxima sexta-feira aqui no Por Dentro da Mídia na Altev até lá tchau final de semana pessoal para você também Luciana lembrando que você acompanha a Altev também pela internet altv.com.br e o Por Dentro da Mídia .com.br tá dado o recado final que maravilha sou é Má no